Quem tá aqui com a gente agora é o Leandro Rezende, que vai trazer mais informações e tem a apuração quentinha, né Leandro? É isso, Jairo. A gente tem aqui duas apurações, né? Uma minha e uma do Eli Jonas Maia, nosso produtor lá em Brasília, que dá pra gente entender como que se chegou nessa compra que é a suspeita da Polícia Federal e como que se saiu dela, segundo, inclusive, a Casa Civil do governo Bolsonaro, que em determinado momento chegou a ser comandada pelo Braga Neto. Vamos lá, né? O Walter Braga Neto, como a gente tá explicando aqui ao longo do Live CNN, ele era o interventor federal da Segurança Pública do Rio de Janeiro com um determinado montante de dinheiro pra poder reequipar as polícias do estado do Rio. Pois bem, em outubro de 2018, o Walter Braga Neto, a intervenção federal, chegou à conclusão de que era preciso comprar mais de 9 mil coletes à prova de balas novos, né? Pra poder reequipar ali as polícias. E ele fez uma consulta ao Tribunal de Contas da União, o Braga Neto, que fez essa consulta, pra saber se era possível do governo do Rio de Janeiro, a intervenção federal, no caso, comprar de uma empresa estrangeira esses coletes à prova de bala. Por que que ele fez essa consulta? Existem uma série de normas, inclusive, do Exército Brasileiro, vedando a compra, a contratação de equipamentos que são considerados controlados do governo brasileiro de empresas estrangeiras. Essas compras, elas só são liberadas caso haja ali uma descrição de que no mercado nacional é impossível comprar esses coletes. Pois bem, o que o Braga Neto informou ao Tribunal de Contas da União é que as empresas nacionais cobravam 20 vezes a mais do que essa empresa americana cobraria pra fornecer esses coletes balísticos. Foi firmado, portanto, um contrato de 40 milhões de reais, que, segundo a Polícia Federal, teve um sobrepreço de 4 milhões e 600 milhões de reais. O que se segue? Essa compra, segundo a apuração que traz aqui o nosso Eli Jonas Maia, e já terminou a minha parte, já entra agora na parte do Eli Jonas Maia, esse contrato foi cancelado com essa empresa americana pelo apontamento ali de uma série de irregularidades. Eram 9.360 coletes balísticos que acabaram não sendo recebidos. Tem um documento que o Eli Jonas teve acesso da Casa Civil da Presidência da República detalhando as cláusulas desse contrato, a troca de e-mails ali com os representantes dessa empresa norte-americana e a informação de que a empresa não tinha capacidade de fornecer os coletes pra intervenção federal. O contrato foi assinado em dezembro de 2018, dia 31 de dezembro, e ele foi cancelado posteriormente, já em 2019. Mas o que essa história, os dois pedaços dessa história mostram? Se criou uma necessidade de negociar com uma empresa americana e, no fim das contas, a empresa americana não tinha capacidade de poder ali entregar, de fato, o que estava acordado com a intervenção federal. Aonde estamos agora? A Polícia Federal investigando várias pessoas pra saber se houve um conluio, a formação de um cartel, fraude, e se alguém tirou vantagem dessa trama milionária. 40 milhões de reais não é pouca coisa, né? Mas o valor chegou a ser pago, o contrato não? O valor foi pago, depois ele foi estornado, porque os coletes não chegaram, no fim das contas. Mas a Polícia Federal entende, pra fazer uma operação dessa monta, que houve, sim, desvios de conduta, sejam de agentes públicos, sejam de agentes privados. Nesse caso, basta a intenção, né? É isso.